Silvia Souza, Conselheira Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso, no SBT News. Silvia, começo perguntando para você o seguinte, que na prática diz esse parecer que foi feito por um grupo de mulheres, assinado por um grupo de mulheres da Conselheiras da UAB e aprovado pelo Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. Silvia, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Boa tarde, Léo, e a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade de vir até aqui e trazer essas informações para a população, enfim. Bom, na verdade, o parecer, ele analisa a proposta legislativa 1904 de 2024. O que essa proposta cria? Ela insere no Código Penal, nos tipos que são relacionados ao aborto, a criminalização do aborto realizado depois da 22ª semana, mesmo em caso de estupro. E, além de fazer essa inserção, ela diz que, quando realizado o aborto após a 22ª semana, a mulher que o fizer, mesmo no caso de estupro, que já é uma permissão que o Código Penal tem desde 1940, ela poderá ser penalizada com a pena do crime de homicídio que vai até 20 anos. Então, tendo em vista que, no último dia 12 de junho, foi aprovado em regime de urgência no plenário da Câmara, dispensando, inclusive, passando por cima de todo o regimento interno da Câmara dos Deputados, a OAB, assim como toda a sociedade, se mobilizou para realizar, para fazer uma manifestação, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, sobre esse PL. Então, só importa dizer o seguinte, quando um projeto de lei é aprovado em regime de urgência, na Câmara, ele pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. E aí, quando a gente fala que tem problemas, que tivemos problemas nessa aprovação, significa o quê? Quando o projeto foi votado, ele não foi devidamente apregoado pela mesa. Esses vídeos estão na internet, as pessoas podem ver, houve uma votação relâmpago de 24 segundos. Isso fere o regimento. E, a nosso ver, também tem um vício formal, porque ele não foi submetido na sua tramitação, não houve designação para nenhuma comissão, nem para a Comissão de Constituição e Justiça. O que isso significa? Todo projeto de lei, toda proposta legislativa, quando ela é protocolizada na Câmara, ela tem que passar necessariamente pela CCJ. O regimento traz algumas hipóteses de dispenso, mas não se dispensa o parecer da CCJ, nem que seja em plenário. Então, aí a gente já constatou algumas... Algum vício de informalidade e que fez com que emergisse da sociedade essa promoção, porque nós estamos diante de uma proposta de lei que vai criminalizar meninas e mulheres que fizerem um aborto depois de 22 semanas de gestação, mesmo no caso de estupro. Eu queria, Léo, trazer alguns dados sobre qual é o cenário do Brasil atualmente, quem são, quais serão as pessoas atingidas por essa proposta, se ela for aprovada, se você me permitir. Silvia, claro que a gente permite, a gente vai, faz questão disso. Mas só para ficar claro, em relação a esse parecer dessa comissão de mulheres conselheiras da OAB, que foi ratificado hoje pelo pleno da OAB, vocês avaliam o teor da proposta ou a questão legislativa, que até agora que você me falou são vícios em relação à tramitação, muito sérios, diga-se de passagem. Um projeto não pode ser aprovado dessa forma, toque de caixa. Evidentemente, um projeto dessa gravidade, não é nem de importância, na verdade. Veja bem as palavras que eu estou usando, dessa gravidade. Mas eu queria saber o seguinte, vocês estão tratando aí da tramitação ou vocês avançam em relação ao próprio teor da proposta? Na verdade, a tramitação é só, a exposição da tramitação é só um ponto introdutório, né? O cerne desse parecer é analisar o teor da proposta. Então, a gente se manifesta neste parecer, que é um parecer extenso, até que com ele na mão, né? Ele no final deu 40 páginas. A gente se manifesta analisando os aspectos em relação ao direito à saúde, os aspectos em relação ao direito penal e aspectos criminológicos, e também em relação à Constituição e aos tratados e convenções que o Brasil é signatário. Então, nós analisamos que esse PL, ele viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que submete a mulher gestante que engravidou em decorrência de um estupro, a manutenção forçada dessa gravidez. Para você ter uma ideia, a gente tem um entendimento na corte interamericana de direitos humanos que esse tipo de conduta, esse tipo de aplicação de pena, né? No caso, se ela for criminalizada e receber a pena aí do homicídio, que é de 20 anos, ela pode ser considerada uma pena de tortura desumana e degradante. E o Brasil, há muito tempo, já rechaçou a tortura. A gente também traz os aspectos da desproporcionalidade da pena que é proposta. Veja, o estupro no Brasil tem uma pena de até 10 anos. E a mulher ou a menina que for vítima de um estupro, engravidar, não tiver acesso dentro do período de 22 semanas ao aborto legal, né? Pelo serviço de saúde pública. E só tiver posteriormente a 22ª semana, ela pode ser penalizada criminalmente, recebendo a pecha de assassina por até 20 anos. Então, existe uma desproporcionalidade. E eu já quero deixar muito claro que a proposta de aumentar a pena do crime de estupro não suplanta todo o absurdo, todo o retrocesso atroz que esse projeto de lei propõe. A gente está falando... É importante, é muito importante, Silvia, é muito importante, Silvia, isso que você está dizendo, porque os parlamentares, quando viram que a reação da sociedade era em relação também à questão da desproporcionalidade da pena, disseram não. Agora, então, vamos fazer o seguinte, a gente agora aumenta a pena para o caso de estupro. Quer dizer, mais uma vez, Silvia está deixando claro que não é isso que está em jogo. Não é essa questão de cada vez aumentar a pena para, na verdade, chegar numa situação, num bom termo em relação a essa criminalização, em relação ao aborto. Mas continua, Silvia, desculpa ter interrompido, foi só porque eu acho que é importante pontuar essa questão do aumento da pena para o estupro, que foi um subterfúgio usado por parlamentares que, segundo a OAB hoje, deixou claro, estabelecer um projeto no regime completamente fora dos trâmites legais, de maneira inconstitucional, não sou eu que estou dizendo, é a OAB que está dizendo. Por favor, Silvia, continua. É tão absurdo essa tentativa de amenização da proposta que nós temos, é que eu vou te exemplificar, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho de 2022, diz que naquele ano nós tivemos no Brasil 75 mil estupros. Desses 75 mil, olha que dado absurdo, quase 57 mil foi contra, ocorreu contra meninas vulneráveis, de até 13 anos. Então, é quase 70% dos crimes de estupro são contra meninas vulneráveis de até 13 anos. Agora, se essa menina, e mais, 68% desses casos, a vítima tem uma relação de parentalidade ou de proximidade com o seu algoz, com o estuprador. Ou é o pai, ou a tia, ou a avó, é um amigo muito próximo da família. E outra, essa criança nessa idade, ela não tem consciência das suas transformações corporais. Então, essa menina, ela não vai perceber essa gravidez. Essa gravidez provavelmente vai ser identificada tardiamente, ou pela professora, ou na escola, ou enfim, pela mãe. E quando ela for buscar o serviço de saúde pública que nós já temos, que regulariza o aborto legal, nessas hipóteses que o Código Penal prevê no seu artigo 128. Quando ela for buscar esse serviço, se for além da 22ª semana, ela não vai ter serviço, porque ela poderá ser criminalizada, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando, é desse absurdo imenso que significa um retrocesso numa política de saúde pública tão importante, né? Uma menina que engravida em decorrência de um estupro, ela não é mãe. Não é disso que se trata. Se trata de um retrocesso que vai atingir especialmente meninas negras, pobres, e só para você ter mais um dado aqui, que eu acho que dá, por exemplo, ficar bastante. No ano passado, 24 mil meninas de até 13 anos foram mães em decorrência de abuso sexual, né? Haja visto que o Código Penal prevê o estupro de vulnerável quando quer o sexo com consentimento para meninas de até 14 anos. Dessas 24 mil meninas, 20 mil eram meninas negras. Então, pensa comigo. Essa menina que mal tem consciência do seu corpo, ela vai buscar ou vai levar conhecimento da professora, escola, sei lá, dos familiares, o terrível estupro ainda sendo ameaçada, subjulgada. A gente sabe as situações que são implicadas nisso. Ou ainda aquela mulher que está, que a gravidez representa um risco à sua vida, porque essa também é uma segunda hipótese prevista no Código Penal e que receberia essa modificação. Você vai escolher o quê? Morrer ou ser presa? Porque essa gravidez representa um risco à sua vida. A única alternativa que o Código prevê, nesse caso, é o aborto. Aí passou da 22ª semana por algum tempo com isso. Você vai escolher o quê? Ah, mas se abortar vai ser presa? Então, é disso que nós estamos falando, né? Isso que representa um grande retrocesso, uma perda de direitos, assim, absurda. É mais uma forma de dominação de mulheres e de meninas. Silvia, de forma prática, para além da importância do ato hoje, do próprio parecer formulado por mulheres, da própria aprovação pelo pleno, isso significa o quê? Esse movimento que a UAB fez hoje. Significa que, na hipótese desse projeto avançar a ponto de virar a regra, a ponto de virar lei, vocês têm um elemento efetivo de questionar essa legislação feita toque de caixa pelo Congresso sem a efetiva ressonância da sociedade, é isso? Sim. O nosso parecer, acatado pelo pleno, ele propõe que, caso o projeto avance e se transforme numa lei, a UAB, que é esse ente que tem legitimidade ativa e universal, vá até o STF, interpondo, ajuizando a ação de controle de constitucionalidade para questionar a constitucionalidade dessa lei. Então, o parecer que foi acatado hoje, traz expressamente essa previsão e nós temos como fazer isso. A UAB, ela tem legitimidade ativa para isso e universal. Silvia Souza, conselheira federal da UAB, uma das autoras do parecer que identificou vícios, identificou a inconstitucionalidade dessa tramitação, desse projeto relacionado ao aborto, de forma praticamente expressa, de forma sem debate com a sociedade. Agradeço muito aqui sua participação, um forte abraço para você, bom trabalho. Léo, eu que agradeço e a gente fica à disposição. Um abraço para vocês também e para as pessoas que nos assistem.